Muito bem, ligando aqui o vídeo para mais um encontro com vocês aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Muito obrigado a você que segue o meu canal. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal e se gostar, dá o seu like, tá bem? Pessoal, hoje eu gostaria de responder a uma acusação que é feita contra os adventistas do sétimo dia a respeito do nosso entendimento de que Miguel seria Jesus. E por favor, assista esse vídeo até o final. Pode parecer estranho falar que Miguel seria Cristo. De maneira mais específica, eu quero responder a um irmão, o professor Tarles Elias, do site Teologar. Antes de mais nada, deixe-me dizer que eu não quero aqui iniciar uma série de debates com réplica, tréplica, não. Em primeiro lugar, afirma a você que eu assisti uns dois, três vídeos do professor Tarles e ele, não sei qual a confissão religiosa dele, não sei se ele é batista, se é presbiteriano, assembleiano, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas parece uma pessoa culta, educada, ele não me passou o ar de alguém arrogante, dono da verdade, que quer destruir os opositores da fé. Como tem alguns heróis da internet por aí, não, não é o perfil dele. Ele parece uma pessoa muito equilibrada no seu comentário e eu acho até interessante as coisas que ele fala. E também eu não vou ficar agora caçando na internet tudo enquanto é vídeo de apologética contra isso ou contra aquilo pra ficar respondendo, senão a gente para de pregar o evangelho e vive dessas picuinhas que tem por aí. Não vou ficar fazendo isso. Mas existem algumas questões que são colocadas que é importante a gente esclarecer ou pelo menos apresentar o contraponto. E eu tenho muitos irmãos evangélicos que seguem o meu canal, que gostam do meu trabalho e quando algumas acusações à minha igreja são colocadas assim de público, eles perguntam Rodrigo, é verdade? Você acredita nisso? Que decepção! Então é bom nós esclarecermos algumas coisas. Repito, o professor Tarles parece ser uma pessoa equilibrada, erudita, não me pareceu ser uma pessoa com problemas assim, sabe? que fica vociferando na internet, mas com muito respeito eu vou apresentar pra ele o contraponto ao vídeo que ele colocou sobre ser Jesus, não ser Jesus, o arcanjo Miguel. Você pode procurar lá no site Teologar, você vai encontrar o vídeo dele e pode comparar o que ele falou com a minha resposta. A única observação que eu faria ao professor Tarles, assim mais contundente, e eu quero no futuro fazer um vídeo sobre isso, é quanto a esta forma um pouco... Eu sei que não foi a intenção dele, mas passa-se a impressão às vezes um pouco ufanista de alguns apologetas que parecem ser advogados de Deus. E hoje o uso que se faz da palavra heresia, isto é uma heresia, isto é uma heresia, são os hereges que dizem isto, não é o mesmo batiz da palavra hairesis ou heresia que eu encontro no Novo Testamento. A palavra foi ressignificada hoje e tem trazido pro cristianismo um tom um pouco deselegante, eu diria assim, sabe? Por exemplo, quem teria a procuração de Jesus pra dizer que o que pensa diferente dele é um herege? Eu tenho as minhas convicções como adventista, eu tenho aquelas questões que eu acredito na Bíblia assim assado, assim assado, mas chamar de herege o irmão batista que discorda de mim, ou o irmão presbiteriano, eu acho que é me colocar numa posição de dono da verdade meio perigosa. E vou mais além, qual é o padrão para dizermos que algo é herético? Porque se eu comparar, existem tantas divisões doutrinárias entre o cristianismo que são muito mais fortes do que a questão de guardar ou não guardar o sábado. Por exemplo, a teologia presbiteriana tem como um de seus pilares a doutrina da predestinação. E aí? Quem é o herege? São os arminianos ou são os calvinistas? Os pentecostais têm como um dos baluartes da sua doutrina o batismo com o Espírito Santo, que é o segundo encontro com Cristo, que é o encontro com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo é visibilizado no falar línguas, línguas estranhas. Então quem é o herege? É o pentecostal que fala línguas ou o batista tradicional que não aceita falar línguas? Percebeu a questão? Eu não gosto muito dessa forma panfletária de ficar falando do outro como herege. Isso me soa muito aos movimentos católicos da Idade Média que ficavam através da Santa Inquisição buscando aqueles que negavam as doutrinas da Santa Sé. E diga-se de passagem, o próprio cristianismo também poderia ser considerado uma heresia à luz do judaísmo. Isto colocado, deixe-me apenas esclarecer algumas coisas que o professor Tarles falou e que, sinceramente, eu discordo. Em primeiro lugar, ele foi honesto em dizer que esta estranha compreensão de Miguel como sendo Jesus também era ensinada por Calvino. Eu parabenizo por essa sua lucidez, por essa sua sinceridade. Mas ele se contradiz depois porque ele diz que os adventistas do sétimo dia seguem este ensinamento porque Ellen White disse assim e não porque ele está na Bíblia. Mas raciocinemos comigo. Se esse ensino não está na Bíblia, foi uma coisa que Ellen White falou e os adventistas seguem porque Ellen White falou, então foi baseado em que que Calvino seguiu a mesma compreensão? E vou mais além. Não era apenas Calvino que pensava assim. John Byron, John Wesley, Lutero, Melarton e mais uma dezena de outros protestantes e pioneiros do protestantismo também entendiam que Jesus era Miguel. Você pode olhar os sermões de John Wesley, quando ele comenta sobre Daniel, capítulo 10, você pode ver o próprio João Calvino, que o professor Tarles mencionou, que acreditava que Jesus era Miguel, Lutero, Melarton, John Byron, vários outros que eu poderia citar aqui, grandes pregadores do evangelho, do passado, mesmo depois da fase da reforma protestante, os primeiros comentaristas do século XVIII, quando você vai no comentário deles, quase todos são unânimes em dizer que Miguel é a figura de Jesus. Então, para ser mais afinado no argumento, o professor Tarles deveria admitir que esse ensino que Miguel é Jesus, ele é rechaçado pela maioria dos teólogos evangélicos hoje, mas no passado, uma grande parte, talvez quase a maioria dos grandes nomes da teologia evangélica e reformada e protestante, acreditavam sim, como os adventistas do sétimo dia e os testemunas de Jeová também, que Jesus era Miguel. Apenas esclarecendo, quando eu digo que Jesus era Miguel, não estou querendo dizer que Jesus era meramente um anjo, que ele não era Deus. Não, que fique claro para você, Jesus era, é e sempre será de natureza divina. Ele é um ser da trindade, o segundo ser, a segunda pessoa da trindade, impede igualdade com Deus. Jesus é Deus, tá certo? Não abre mão disso. Mas em que sentido, então, que ele seria Miguel? Bom, outra coisa que eu também quero esclarecer no futuro, essa colocação que muitos fazem, eles seguem por causa de Ellen White. Meus amigos, não é bem assim. E também não acredito que Ellen White era inerrante, Ellen White também cometeu muitos erros. Teve uma hora que ela falou que um hotel lá tinha um edifício, melhor dizendo, tinha tantos quartos quanto tinha menos. Ela falou da testa larga como sendo um emblema de inteligência, e nós sabemos que testa e tamanho de testa e inteligência não tem nada a ver, Ellen White errou, tá certo? Agora, eu não tenho na igreja adventista a teologia whiteana, mas os presbiterianos têm a teologia calvinista. Então, se eu olhar assim, impede igualdade, eu levo tanto a sério os manuscritos de Ellen White, como muitos presbiterianos o ensinamento de Calvino, mesmo que não reconheçam Calvino como alguém que teve o dom profético. Mas sobre Ellen White eu vou falar num outro vídeo. Eu só quero aqui esclarecer que não, Ellen White não é a fonte desse ensinamento para os adventistas. Nós o tiramos da Bíblia, assim como Calvino, Lutero, Wesley e todos esses outros que também acreditavam que Jesus era Miguel e nem conheceram Ellen White. De onde eles tiraram esse ensino? O professor Tales, ele dá três argumentos aqui para dizer que Miguel não poderia ser Jesus. Eu vou responder aos três argumentos dele e depois vou dar algumas evidências bíblicas de que, para mim, Miguel e Jesus seriam a mesma pessoa. Vamos dizer primeiro por que que, na compreensão do professor Tales, Jesus não seria Miguel. Ele argumenta assim, em primeiro lugar, Jesus é rei. E Miguel, no livro de Daniel, ele aparece como o príncipe. E o próprio professor fala lá, Jesus jamais é descrito na Bíblia como príncipe. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, nunca o príncipe. Ora, professor, não é bem assim. O que eu faço com o texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, que fala de Jesus como Messias e o chama de príncipe da paz. Sar Shalom. Está no construto no hebraico. Sar Shalom. O príncipe da paz. Ele é o príncipe também. Há outras passagens da Bíblia também, eu anotei aqui, que mencionam Jesus como príncipe. Quer ver? Daniel, capítulo 9, verso 25. Quando fala das setenta semanas, a profecia de Daniel, capítulo 9, eu vou abrir a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia em casa, abra comigo também. Eu espero que o vídeo não fique longo, mas eu quero ler as passagens com você. Daniel 9, 25. Quando fala das setenta semanas, diz assim. Sabe e entende. Desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém até ao Messias, ao príncipe. Ora, se Jesus não é príncipe em canto nenhum da Bíblia, o que eu faço com essa passagem de Daniel? O que eu faço com a passagem de Isaías? Outro texto ainda em Daniel. Daniel, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim. Falava, perdão, Daniel 8, versículos 10 e 11. Cresceu, fala do pequeno chifre, até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem é esse príncipe do exército aqui? Não pode ser um anjo? Porque um anjo não teria o santuário. O santuário pertence a Deus, pertence a Cristo. O chifre pequeno está se levantando contra Cristo. Outra passagem ainda. Daniel, capítulo 10, capítulo 8, verso 25. Também diz aqui. Daniel 8, 25. É lógico que está falando Jesus. Outra passagem, atos, capítulo 3, verso 15. Você pode olhar até no grego. Jesus é chamado de príncipe. O príncipe da salvação. Algumas traduções traduzem como autor da vida, autor da salvação. Mas a palavra pode ser traduzida por príncipe. Você pode ver em outras versões da Bíblia. Então, atos, capítulo 3, verso 15. Fala de Jesus como príncipe da vida. Atos 5, 31. Fala de Jesus como príncipe da salvação. Daniel 8, 10, 11, 25. Fala dele como príncipe. Daniel 10, 9, 25. Isaías 9, verso 6. Todas essas passagens referem-se a Jesus inequivocamente como príncipe. Então, dizer que Miguel não pode ser Jesus, porque Jesus é rei e Miguel é príncipe, não faz sentido à luz das escrituras. Outra questão também que o professor menciona lá é que em Judas, verso 9, Judas, verso 9, quando fala de Moisés contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés, perdão, o diabo contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés, estão corrigindo. Em Judas, verso 9, fala do diabo contendendo com Miguel por causa do corpo de Moisés. Assim diz o verso 9. Eu vou ler pra você. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O argumento do professor Tales é o seguinte. Jamais Miguel poderia ser a Cristo, porque como é que Cristo não ousaria proferir juízo infamatório contra o diabo? Jesus Cristo é aquele que disse, em meu nome expulsarei demônios. Como ele não teria, então, autoridade para proferir juízo contra o diabo? Professor, temos que levar em consideração três coisas aqui. Em primeiro lugar, aqui não diz que Miguel não atreveu a proferir juízo contra o diabo. Fala que ele não atreveu a proferir juízo infamatório. O que significa isso? Ele não perdeu tempo em ficar xingando o diabo, debatendo com ele. Antes disso, é apenas, o Senhor te repreenda. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que nós devemos levar em consideração é que esse texto aqui deve ser lido à luz de Zacarias, capítulo 3, verso 12. Veja bem o que diz Zacarias, 3, verso 12. É uma situação muito parecida com aquela de Miguel e Satanás guerreando pelo corpo de Moisés. Porque Zacarias, capítulo 3, verso 12, fala do sumo sacerdote Josué, que o diabo também não queria que ele oficiasse diante de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Zacarias, capítulo 3, verso 12. Deixa eu ver aqui. Perdão, só um minutinho. 3, verso 2. Corrigindo, Zacarias 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Espere um pouco. Vou ler até do verso 1. Interessante. A mesma coisa que Miguel disse lá, o Senhor te repreenda, o próprio Senhor, Yahweh, disse também, o Senhor te repreenda. Ora, se Jesus, se Miguel não poderia dizer, o Senhor te repreenda porque não tinha poder sobre o diabo, então Deus também aqui não tinha poder sobre o diabo, porque no original hebraico é dito que o próprio Senhor fala a Satanás, o Senhor te repreenda. Então essa expressão, o Senhor te repreenda, ela pode vir dos lábios do próprio Senhor. Algumas traduções tentam amenizar dizendo assim, mas o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Mas no texto maçorético diz, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ou seja, Deus disse a Satanás, Deus te repreenda. Viu no caso lá, Miguel dizendo, o Senhor te repreenda. Então o fato de Jesus dizer, ou Miguel dizer, o Senhor te repreenda, não significa que ele não tinha esse poder, porque no livro de Zacarias, o próprio Deus de Israel também diz a mesma frase, a mesma sentença. Por fim, o professor Tarles ainda argumenta que Daniel, capítulo 10, verso 13, menciona Miguel como um dos primeiros príncipes. Então ele não era um único príncipe, havia outros príncipes, havia outros arcanjos. Em primeiro lugar, devemos lembrar que é um pouco forçado dizer que havia outros arcanjos com base nisso, porque a Bíblia fala sempre da palavra arcanjo no singular, é um chefe dos anjos. Não há palavra arcanjos na Bíblia. Em segundo lugar, o professor Tarles deve conhecer a língua hebraica. E sabe que em hebraico, quando aparece a palavra errad, eu tinha anotado aqui, erradzar, erradzar, significa, pode ser lido também como o primeiro dos príncipes do teu povo, e não um dos primeiros príncipes. O primeiro do príncipe do seu povo. E essa tradução está muito correta com a gramática hebraica. E muitos gramáticos hebraístas preferem colocar essa nota marginal até, em algumas versões da Bíblia que nós temos, inclusive em português. Agora, ainda que queira dizer, tá, mas ali eu aceito que está dizendo que ele é um dos primeiros príncipes. Sim, Jesus também é um dos primeiros mortos. Ele não é o único que morreu, ressuscitou. A dignidade de Cristo está justamente em que ele, como diz Paulo em Colossenses, ele se esvaziou da sua divindade, não a perdeu, esvaziou para revelar o Pai e para salvar aqueles que haviam se perdido, se tornando servo. Agora, com isto apresentado, eu vou colocar aqui, para terminar, que o vídeo já está um pouquinho longo, alguns simples argumentos por que que eu acredito que Miguel seria o próprio Jesus. A Bíblia fala diversas vezes do anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele assume feições bem divinas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quando Manoá, o pai de Sansão, vê o anjo do Senhor, o anjo do Senhor lhe aparece. Aí, quando você vai para Juízes, capítulo 13, verso 21, Manoá diz, eu vi o Senhor. Percebeu? Ele viu o anjo do Senhor, mas ele fala que ele viu o Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor até o raiar do dia. E no final das contas, Jacó lutou contra Deus. Ora, a Bíblia não tem contradição. Jacó lutou contra um anjo ou contra Deus. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor, Meler Adonai, veio e segurou a mão de Abraão para que ele não matasse a criança. E esse mesmo anjo do Senhor disse, agora eu sei, Abraão, que você é fiel porque não me negou o teu único filho. Percebeu? Se aquele anjo fosse um anjo qualquer, ele não poderia dizer, você me negou o seu único filho. Outra passagem que eu poderia apresentar para vocês aqui também, ex do capítulo 23, versos 20 e 21, ali diz que o anjo do Senhor iria diante do povo de Israel e que eles deveriam atender a voz do anjo do Senhor porque ele não perdoaria aqueles que não lhe atendessem a voz. Pode ler lá, ex do capítulo 23, versos 20 e 21. Ora, o único que tem a prerrogativa de perdoar pecados do povo é Deus. Mas esse anjo do Senhor, esse anjo da presença, ele pode perdoar pecados, conforme diz em ex do capítulo 23, versos 21, diz que ele não perdoará o povo se o povo não seguir a sua voz. Outro exemplo que eu podia dar também, Isaías 63, versos 9, fala do anjo do Senhor como aquele que salva e redime. Mas nenhum anjo pode salvar ou redimir. O único que salva e redime é o Messias. Mais uma passagem. No livro de João, capítulo 5, verso 25, é dito, Jesus fala, que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Então, eu acredito que na ressurreição da carne, os mortos ouvirão a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus. Mas, quando eu vou para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Ali diz que, ao ouvir a voz do arcanjo, os salvos ressuscitarão. Mas, eles ouvirão a voz do arcanjo ou a voz do Filho de Deus? Quem produzirá a ressurreição? Jesus ou um arcanjo? Ou seria Jesus e o arcanjo o mesmo? Além disso, como eu falei com vocês, Paulo explica muito bem o que significou esse fato de Cristo parecer tão pequeno. Antes que você fique assustado com o que eu estou dizendo, eu digo isso aqui e, de modo nenhum, depõe contra a divindade de Jesus. E eu estou em boa companhia. Se estou ensinando uma heresia, estou ao lado de João Wesley, de João Calvino, de Lutero e vários outros grandes escritores do mundo cristão que eu já mencionei para vocês aqui. Estou em companhia de todos esses hereges que também acreditavam que Miguel era apenas uma figura de Jesus. Agora, esta é realmente a dinâmica do grande conflito. Que Jesus, mesmo sendo Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Como diz Paulo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E depois de assumir a forma de servo, foi visto em forma humana. E depois, quando ele já foi visto em forma humana, se humilhou ainda mais, assumindo a morte, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Alguém que não aceita a divindade de Jesus pode perguntar, mas se Jesus já era Deus, por que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome? Ele não tinha antes? É claro que tinha. É que antes desse processo de esvaziamento, que começa com Cristo assumindo a forma de um anjo e depois assumindo a figura humana, a encarnação. Cristo mostrou que antes ele era Deus apenas por natureza. Ele tinha a natureza divina. Mas agora ele demonstrou que não apenas tem a natureza de Deus, mas ele tem o caráter de Deus. Ele merece ser Deus. Cristo é Deus e merece ser Deus. Se houvesse uma eleição para Deus no universo, o único candidato plausível seria Jesus. E sabe por quê? Porque diferente de Satanás, que sendo criatura, queria ser como Deus, Cristo, sendo Deus, não ficou agarrado a isto. Assumeu a forma de servo, para revelar a divindade e para nos salvar. É por isso que o nome Miguel, que aparece em Apocalipse, é a maior refutação ao que a serpente havia dito. Apocalipse capítulo 12 fala de Miguel e seus anjos, que lutam contra o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente que no Éden dizia, vocês serão iguais a Deus. Interessante que Miguel significa, ninguém é igual a Deus, ele é inigualável, é o autor da nossa vida. E por isso eu rendo a ele todos os meus dias e todas as minhas forças, agora e para sempre. Que Deus abençoe você e sua família e muito obrigado por ter estado comigo nesse estudo da Bíblia Sagrada. Um abraço, até logo. Um abraço, até logo.